A cidade de Filadélfia, um dos mais belos paraísos ecológicos do Tocantins, recebe agora mais um grande evento. Primeiro torneio de pesca Via Lago Sport Fishing em Filadélfia, reunindo pescadores esportivos das mais diversas regiões do estado e de outros estados também. Você acompanha todas as emoções desse grande evento aqui no programa Comunidade. Vem comigo e bora pra água! E foi dada a largada. Cada equipe sai em disparada para escolher os melhores pontos onde os peixes se escondem. E agora é cada um por si. Itucunaré pra todos! Subi o rio e vinhema numa canoa de remo, foi caçar no gato preto, um lugar bom que só vendo. O prefeito Davi Bento chegou cedo para receber os participantes. A prefeitura é parceira do evento. Todo esse trabalho é refletido em benefícios para a cidade e para os cidadãos. Divina, a gente recebe todos os pescadores, as famílias de todos que vão participar do evento com muito carinho. Porque, igual eu te falei daquela outra vez, a gente estendeu essa temporada com esses eventos. Mais tarde vai ter o evento Beach Tennis para gerar, fomentar a economia. Porque, graças a Deus, hoje vai dar muita gente aqui na praia. Os familiares dos pescadores que estão no lago, que acredito que passa de 250 pessoas que estão agora dentro do lago. E é muito importante para a economia da cidade. O barraqueiro vai vender seu peixe, vai vender sua bebida e o dinheiro está correndo na cidade. Estão participando cerca de 75 equipes. São aproximadamente 222 pessoas. Parece um número alto, mas o lago é extenso. E em algum lugar se escondem os tucunarés gigantes. E na contenção, organizando os preparativos para receber os participantes, estão as comissões organizadoras. E aqui eu vou falar com um dos parceiros apoiadores desse evento, que é o SEBRAE, através do Marco. Marcos, a importância do SEBRAE para a participação desse evento, que isso representa para vocês, que fomentam o comércio no Estado, de que forma o SEBRAE está inserido nessa programação. Afinal de contas, é o primeiro torneio via lago esportfishing aqui na região. Pode ser o começo de muitas outras histórias em parceria com o SEBRAE? Isso mesmo. É um evento grandioso que está acontecendo na nossa região. E o SEBRAE está entrando aqui, entrou com as capacitações dos empresários, que estão expondo e vendendo alimentação aqui no local. E também no fomento à economia da cidade, junto com os outros parceiros, trazendo o público para poder estar fomentando essa economia na cidade. A galera está animada, o pessoal de fora está pescando aí. É igual o Marcos falou, o comércio é aquecido e o pescador foi em busca do peixe. Vamos ver mais tarde o resultado. Acredito que vai sair muito peixe grande. Nós estamos aqui hoje na realização desse evento. 78 equipes inscritas. Para nós é um motivo de muita satisfação, um momento ímpar para nós. Quem é o amante da pesca esportiva, que gosta realmente desse momento, é um momento de amizade, é um momento de confraternização, é um momento de que realmente encontra-se as pessoas que querem fazer a diferença na natureza. Esse contato da gente aqui, essa riqueza que nós temos, junto com essa parceria, SEBRAE, Prefeitura aqui de Filadélfia, Davi Bento está de parabéns por essa estrutura tão grandiosa que veio aqui a brilhantar esse evento. E está aí, o resultado está vindo aí, o pessoal está na água. Com certeza hoje esse clima, como você falou ali na abertura, uma chuvinha silenciosa, é tudo que nós precisamos. E o Tucunaré também, ele fica assanhado, animado, e é o que nós estamos precisando hoje aqui. Muitas pessoas pensam que os peixes são sacrificados. Na pesca esportiva, isso é proibido. Olha, uma das regras primordial, principal, é a soltura do peixe. Nós vamos pegar o peixe ali, não vamos sair do local, tirar ele do local, vamos tirar ali, colocar na régua, fez a medição, tirou a foto, rapidão faz o vídeo, e o vídeo tem que ser medição e soltura do peixe, para ele sair ali com todo o vigor e ir embora. Ou seja, se na soltura do peixe, e o peixe já não conseguir sair ali com todo o vigor, aquele pescador já é desclassificado. Então, realmente, aqui a essência do negócio é o peixe retornar ao seu habitat natural, naquele local realmente ali, porque o peixe tem a sua rota ali, o seu ninho, né? E ele fica ali. Então, a gente nem vai tirar, antigamente, anteriormente, os outros campeonatos, colocava o peixe no viveiro, tirava dali e traria ali para algum local para fazer a medição do peixe. Hoje, não. A gente, naquele mesmo lugar, ele é solto, né? Ou seja, é realmente cuidando da natureza, sem machucar o peixe, né? Voltando ele para o seu habitat natural, porque nós precisamos vir aqui novamente e brincar com ele ali e soltar ele novamente ali no seu local. Enquanto aguardamos os competidores, conversei com um dos ilustres moradores de Filadélfia, o Raimundinho. Ele é um artista conhecido como MC Mouzini. Ele é rapper e tem até um canal no YouTube, MC Mouzini Fest. Ele nos mostrou um dos seus trabalhos, que é um sucesso. A 26KM do Porto da Balsa, vem a visitar a famosa Pedra Encantada. São 40 minutos, mesmo pra descer. 50 minutos, pra subir com você. Esculpido da natureza, fez o seu destaque então. Pedra Encantada, ponto turístico do povão. E na mente do povo, ela tem presença. Fechadão com ela, são 26 agências. É hora de colocarmos nosso barco na água e ir atrás dos competidores. Mas enquanto eu não os encontro, que tal jogar a isca na água? Estamos aqui, eu e o Elionai, nesse momento tão diferenciado em nossas vidas, que foge da regra do dia a dia. Isso faz refletir que a pescaria, ela não toma seu tempo, ela acrescenta na sua vida. Elionai, você que é empresário, mais advogado, trabalha em outro ramo e investiu agora seu tempo na Via Lago Sport Fishing. Será que as pessoas que ainda não conhecem a pescaria, elas podem viver melhor? Divino, eu sempre falo que o seguinte, pescar é um momento de distração, um momento que a sua esperança renasce. O tempo todo você tem a esperança de sair um peixe na ponta da área. É verdade. O tempo todo é a esperança. E sempre é o maior. E você traz calmaria, traz emoção, então é um negócio diferente. Todos nós temos uma história sobre pesca. Ou que eu pesquei com o tio, ou que eu pesquei com o pai. É verdade. Ou vou pescar com o meu filho. Então todos nós temos uma história de pesca. Então a pescaria é um momento de lazer, é um momento de oportunidade de relacionamento, é um momento realmente de reflexão, você em contato com a natureza. Esse contato com a natureza nos traz esse eu natural que está dentro da gente. Todo mundo ajudando, um envolvimento social muito grande. Até os barraqueiros estão entusiasmados com vocês aqui. Ou seja, todo mundo que veio para cá, de outros lugares, trouxe alegria e progresso para a cidade. Sim. Vamos descer para lá agora. Qual o sentimento que você tem quando chegar lá e ver aquele povo todo dia esperando troféu, esperando alguma coisa, mas mais ainda, eles levando tudo isso aqui dentro da bagagem. Como é que está aí? O divino é uma sensação de dever cumprido. A gente foi um sonho que a gente realizou nessa questão de trazer o primeiro torneio promovido para a Via Lago Sportfix, para a Araguaína, aqui próximo, aqui em Filadélfia, Araguaína. Nós nos encontramos e unimos para fazermos aqui hoje essa festa tão linda. Para nós é um motivo de muita satisfação e muita alegria. E assim, saber que nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas, da cidade, porque movimenta a economia. Os hotéis todos lotados, o porto de combustível... Não tem vaga, não tem vaga. Não tem vaga no hotel. Não tem como dormir aqui. Então assim, movimenta a cidade. Os barraqueiros, todo mundo alegre. Então essa parceria, né? Sebrae, Prefeitura, Via Lago Sportfix, todos os parceiros nos ajudando aí, é motivo de muita satisfação ver que realmente nós estamos movimentando e fazendo a diferença na vida das pessoas através do esporte, através do contato da natureza. Isso é excelente para nós. Motivo de satisfação e dever cumprido para nós. O pecuarista Osmar Neves e o médico doutor Valtécio formaram uma equipe. Eles avaliam de forma positiva esse que é o primeiro evento de Filadélfia. Por ser o primeiro, está muito bom, né? Não diria ótimo, mas está muito bom, muito bem encaminhado. E vamos ver aí os peixes, né? Porque o que vai dar o brilhantismo mesmo não é só os participantes. Tem que aparecer o tucunaré também. Pesca esportiva você tem que soltar, né? Nós já medimos os quatro. Nós estamos agora, vamos trabalhar aí para ver se pega o quinto peixe. Não sei se vai ser o primeiro lugar, mas nós estamos aí na competição. Está na disputa? Está disputando firme. Primeiro eu quero parabenizar a prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Cultura, né? Pelo evento. Avaliar também a empresa de Araguaína que resolveu investir. E os patrocinadores. Nós sabemos que são oito patrocinadores aí, a Via Lago. Então, a gente tem o prazer de estar participando. É o primeiro evento. Valeu a pena. Eu acho que a prefeitura tem que investir nisso mesmo, porque faz parte da cultura da nossa gente aqui, né? Pesca. E nós temos um lago aqui desse que é uma imensidão. E nós temos que aproveitar, incentivar e trazer mais colegas para participar. Ajudando o município. Para fazer essas... Participando, fazendo com que o município também cresça nesse potencial turístico. Mas uma coisa nunca falta nessas horas. Todo pescador tem aquela desculpa na hora de encontrar o peixe grande. Medimos quatro peixes. Cada um teve de 30, 32. Está todo acima de 30. Entendeu? Vamos ver se pega agora um grandão para despontar. É o troféu. Para despontar. É para pegar o troféu. Não, nós pegamos quatro peixes. Mas eu não sei o que está acontecendo. Não foi só nós. Nós também já pegamos outras equipes que estivemos conversando. O peixe esse ano aqui, pelo menos nas equipes que nós estivemos conversando, o peixe está pequeno. Não sei o que está acontecendo. O Tucunaré não está chegando no tamanho que nós desejávamos que fosse. Então, se o peixe estiver pequeno para todo mundo, nós estamos concorrendo. Vamos esperar. O grande sempre escapa, né, Walter? É, o grande está escapando. Nós temos ainda quatro horas de pesca, né? Vamos ver se até lá a gente tenta conseguir pegar. Nós fomos para cima, agora vamos para baixo, né? Descer para ver se pega melhor. Enquanto os pescadores estão pelo lago, eu aproveitei para conversar um pouco com um colega de comunicação. O Alexandre, da FIJ TV, um canal especializado em torneios de pesca e pescaria. E a cidade de Filadélfia, mais uma vez, com esse evento, reúne amigos, parceiros, mas tem uma atração especial. O Brasil e o mundo vai conhecer a cidade, a potencialidade ecológica e de turismo e da pesca esportiva através da FIJ TV. Uma TV que funciona e que trabalha mostrando a nossa natureza em todo o Brasil e no mundo. Ao meu lado está o Alexandre, que veio representar a empresa aqui e vai falar um pouco com a gente do que ele conhece do Brasil e um pouco do mundo. Alexandre, você percorre o Brasil, você conversa com todo mundo, você entra na água, você joga isca artificial, você pesca. Agora, a sua avaliação é importante, porque muitas pessoas falam assim, em Araguaí, na minha cidade, a FIJ TV deve estar aqui do lado, eu vou para Telespires, no Mato Grosso. Paga uma fortuna para ir lá pescar. Não que lá seja ruim, não é isso. Ou vai para outros lugares, Altamira, Barra do Garça, lugares maravilhosos, Rio Madeira, viajam, gastam uma fortuna. E a uma hora de viagem da minha cidade araguaína está aqui. Eu queria que você, com muita honestidade, sem combinar nada, você sabe disso, falasse para mim o que você viu aqui hoje. Meu parceiro, que alegria estar falando com você. Primeiro de tudo, a gente faz essa bagunça junto com a galera, a gente entra no clima e a gente faz essa resenha fantástica, não é? É a primeira vez que eu venho aqui para a Filadélfia, um lugar totalmente fantástico, banhado pelo rio Tocantins, que tem uma biodiversidade incrível de espécies, de peixe, de fauna, de flora, é incrível, né? É como você falou, o pessoal gasta muito para ir para fora, sendo que do lado de casa tem um rio incrível, que você pode vir aqui e ter a oportunidade de pegar grandes peixes e ter uma experiência maravilhosa. Esse torneio do Via Lago Sport Fishing vem para fortalecer mais ainda o que a gente difunde, que é a pesca esportiva. Pesca esportiva que cresce cada vez mais, que movimenta a economia das cidades, da região, do estado e também do país. E a principal ideia desses torneios de pesca é isso que a gente está vendo aqui, todos esses pescadores fazendo essa festa maravilhosa da pesca esportiva e comemorando no final todo mundo junto, difundindo o nosso esporte e levando o Filadélfia aí para todo o Brasil. Bom, para poder fazer uma observação mais apurada e ainda dando a colaboração com o nosso turismo, qual a avaliação, a nota que você dá para quem está lá de fora, está vendo o seu programa, está vendo através do nosso programa na internet e na TV também, para que eles venham para a Filadélfia, façam esse investimento, venham aqui conhecer, venham banhar nas águas do Tocantins. Dá nota aí e convida. Onze, galera, onze, onze. Fica o convite para todo mundo, venha para a Filadélfia, venha aqui conhecer essa beleza que é o Rio Tocantins, esse lugar fantástico que merece você estar aqui desfrutando de tudo isso. Venha viver essa experiência, venha pescar. Aqui tem muitos peixes, aqui tem grandes tucunarés e você vai viver tudo isso. Vem para cá. Nesse evento, tudo foi cronometrado e no horário marcado, os pescadores apresentaram seus vídeos para a comissão organizadora. Um trabalho feito com muita atenção, afinal, essa é uma disputa concorrida e cada milímetro conta muito. Comecei muito cedo a tocar minha viola Nunca tive professor, é muito menos escola Um dos patrocinadores do evento, Olípio, da Araújo Carretas e Bravo Náutica, fala da importância desse evento para o mercado e para o esporte. Sempre é muito bom fazer parte desses eventos que apoiam a peça esportiva em nossa região. É algo que tem a crescer e está crescendo. Hoje o peixe vivo vale mais do que um peixe morto. Ela gera renda. O que aconteceu aqui hoje em Filadélfia, através do nosso prefeito Davi, através da Via Lago Esporte Ficha, que apoiou esse evento. A Bravo Náutica, que há três anos está no mercado, graças a Deus ela é líder no segmento e ela apoia 100% esse evento. A equipe Bravo Náutica 2 é composta por pessoas boas, pessoas que apoiam esse tipo de esporte. E com certeza, ano que vem vamos estar juntos, certo? E nos demais eventos pode contar com a gente. Vamos estar apoiando, vamos estar apostando, investindo nesse esporte, que é sucesso, é coisa legal. A contagem para encontrar os dez primeiros colocados foi emocionante. Para isso, somam-se os centímetros dos cinco peixes apresentados por cada equipe. Quem fizer a maior somatória de centímetros, ganha. E após horas de apuração, chegamos à equipe campeã. E foi aquela festa na hora que chamamos a vencedora. O prefeito Davi Bento fala da importância desse primeiro evento. É o divisor de águas no calendário cultural da cidade. Superou todas as expectativas. Eu só tenho a agradecer a SportFish, a todos os parceiros, o CERTE, o SEBRAE, o SESI, a PIPS, tudo. Você, que é um cara que sempre está aqui em Filadélfia. Você não lhe considera um jornalista, é um amigo, amigo de Filadélfia. Porque, assim, nós já estamos na história de Filadélfia. O primeiro campeonato de pesca esportiva aconteceu na nossa gestão com esse tamanho, com essa magnitude. Então, eu só tenho a agradecer. A palavra hoje é gratidão. Porque esse, como vários pescadores falaram, que até me emocionou, diz que já andou em vários municípios onde faz a pesca esportiva, mas nunca encontrou um apoio que encontrou aqui. Então, a gente só quer melhorar. Eu agradeço a Deus. Eu tenho uma equipe de vereadores excelente. Equipe de secretários também, que não deixam a desejar. Então, eu só tenho a agradecer a todos, aos parceiros, aos amigos que participaram. A Via Lago Sport Fishing fecha essa edição com chave de ouro. Além de um número de participantes e premiações robustos, promoveram o esporte, além da economia, na cidade de Filadélfia. Estamos com a sensação de dever cumprido. Uma realização de um sonho. Para nós é um motivo de muita satisfação, muita alegria. Estamos aqui agora, encerrou. Todo mundo tranquilo. Correu tudo bem. Não teve nenhum acidente. Graças a Deus. Agradecemos, primeiramente, a Deus que nos abençoou. É um projeto de coração. Nós estamos fazendo esse tipo de evento, esse tipo de projeto. É um projeto de coração que é um negócio que a gente ama, que a gente gosta de fazer. Que é a pesca esportiva. E desde já eu quero agradecer você, pescador, que acreditou na Via Lago Sport Fishing, acreditou no projeto, juntamente com a Prefeitura de Filadélfia, Sebrae e com os nossos parceiros. Nós não podemos deixar de agradecer o Edivaldo Campello, através do Supermercado de Campello, que acreditou na gente, acreditou no nosso projeto. Toledo Fibra, através do Alexandro. Tem o Júnior, o Carlos Júnior, que é também pescador, marca Mitsubishi, que acreditou na gente, acreditou no nosso projeto. Queremos também agradecer Bravo Náutica, através do Olimpinho, que participou com a gente. O pescador esteve com a gente aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. Queremos agradecer, porque eu creio que vocês acreditaram na gente. E assim, é alma lavada, dever cumprido. E o ano que vem tem mais. É o que nós esperamos. Tem surpresa algo melhor que esse. Foi o primeiro, mas muito bem planejado, muito bem programado. Até porque saiu tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Mas nada tão bom que não possa ser melhorado. É isso. Tem projeto novo, tem coisa nova. Queremos trabalhar a questão mais regional, uma publicidade mais regional, trazer mais o povo. Mostrar para o pessoal que a pesca esportiva é para todos. É para todos. Aí o pessoal vem, mas tem regras e tal. Nós somos o tempo todo distribuindo a forma de pescar, a forma de pescar, ensinando, mostrando as regras. São detalhes. Aprendeu a regra do jogo e vamos chamar todo mundo para estar pescando junto com a gente. Quero convidar você, que ainda não pratica a pesca esportiva, venha junto com a Via Lago Sport Fish. Nós estamos ali para te atender de braços abertos e queremos disseminar essa emoção que é ser pescador esportivo. Um evento assim deixa todos com aquele gostinho de quero mais. Os participantes não veem a hora da próxima edição do evento. Até lá, o Lago de Filadélfia está de portas abertas. A pesca esportiva já é uma realidade no Tocantins. Em Filadélfia, mais ainda. E a preservação à natureza é primordial para garantir o sucesso do turismo ecológico. E a tremer. E a tremer.